Boa tarde a todos, o Rafael Cigana aqui e venho trazendo pra vocês mais um diário da obra já que ontem eu não tive como trazer pra vocês, né? Hoje teve live no canal, foi de madrugada, né? Teve live no canal de madrugada, eu não tô com unha postiça, só pintei a cabeça do dedo, né? Da unha, pra mim não roei, passei aquele esmalte que não dá pra roer e pra mim tá tudo bem, estranhamente o preto não me dá vontade de roer, o olho assim não me dá vontade Bom, fiz o que Dona Maceió falou Então, vou mostrar pra vocês como é que tá as coisas aqui no terreiro, tá? Eu quero fazer um vídeo sem precisar fazer edição, porque dá muito trabalho ficar fazendo edição e meu dia hoje tá mega corrido Vamos lá, ó, eu tô aqui dentro do terreiro Aqui as flores do eixo do ouro Brevemente vai ter outra mesa do eixo do ouro Tá? Se você quer outra mesa do eixo do ouro, comenta aí Deixa nos comentários se você quer ou não Tá? É, aqui vai ter... Ah, e fala sobre mesa do eixo do ouro Gostaria de agradecer aí Patrícia Carla Fernanda Lidiane Pessoal aí que ajudou É... na mesa, tá? E gostaria de agradecer também todos que estão aí Divulgando a mesa do eixo do ouro O pessoal aí, o pessoal do meu inscrito que tá divulgando a mesa do eixo do ouro Graças, as graças conseguidas já com a mesa, tá? Então, aqui ó, aqui a gente tem a porta Tá? Essa aqui é a porta que vai ficar Essa porta vai fechar, tá? É... vou mostrar pra vocês aqui O patamar que a dona Maceió Mandou deixar Pra colocar a cadeira dela É aqui Ela pediu pra que colocasse uma cadeira aqui Uma cadeira, né? Aquela cadeira de madeira que eu tenho A Gerdau Minha avó vive falando sobre a cadeira Gerdau Que ela tinha há mais de 80 anos E agora tá no meu terreno E aí tá aí Esse patamar que a gente vai fechar Vai fechar essa parede aqui Né? É... o rapaz Já levantou essa parede aqui Mas eu quero que levante ela até em cima Pra ela não ficar feia Na hora da decoração Não ficar feia, entendeu? Porque se montar ela Se montar a parede Do jeito que tá, ó Deixar do jeito que tá Vai ficar feio, tá vendo? A parede dessa altura Aí se montar assim vai ficar feio, ó Tem que levantar até aqui E ali já é um quartinho já Pra dona Maciel se trocar Pro seu labaredo se trocar, entendeu? Ou pra quando tiver fecha De um eixo de filho de santo Já se trocar aqui, ó E é grande, tá? É grandinho, ó Tá vendo? É esse espaço aqui, né? E... Ali é a assistência, né? O qual a gente já fechou Essa parede aqui Já comprei uma caixa d'água Que tá aqui Entendeu? É, vamos olhar aqui agora A parte de fora É, a parte de fora Já foi botado fogo no mato, ó Botou fogo nesse mato todo Com bastante supervisão Pra o fogo não subir Né? Pra não lamber a parte de cima Então já botou bastante fogo Aqui nesse mato Aqui foi uma fumaceira terrível Aí vai ter gente que fala assim Ai, Rafael Mas não pode botar fogo no mato Ai, que saco Vem então tirar, caralho Ô, desculpa Tá vendo? Que você me irrita Então é isso Né? É só vir e tirar A pessoa tá tão incomodada Vem e tira Então manda o Pix Que eu mando tirar Aí, gente É Viu que eu ia falar? Já botamos lâmpadas ali em cima Mas depois a gente vai É, se organizar Pra melhorar isso Né? E eu vou mostrar uma coisa pra vocês agora O que que eu vou fazer aqui Que eu tô sozinho aqui no terreiro E vou mostrar o que que eu vou fazer aqui Porque esse tipo de trabalho Eu prefiro ficar sozinho Não gosto de ficar com ninguém não Entendeu? Vou mostrar já já Pera aí Ó, gente Eu tô aqui com dois ferros já prontos Né? Já já vou fazer o despertar dos Exus No caso aqui Das duas pombagiras, né? Aqui a gente tem a dona rosa vermelha Tá? Que é uma pombagira chamada rosa vermelha Ah, ela é padilha, ela é mulamba, ela é figueira Não, ela é rosa vermelha Que aqui eu chamo os Exus pelo nome que eles dão, né? E essa aqui é a padilhinha Tá vendo? Bonitíssimos os ferros, né? E aqui é quimbanda, gente Não é trabalho de umbanda, tá? Isso não é trabalho de umbanda Isso aqui é trabalho de quimbanda, tá? Por isso que os assentamentos são diferentes É... Eu sei que eu não deveria nem estar mostrando isso Porque às vezes a gente... Aquilo que o pessoal viu falando aí Joga pérola aos portos, né? Mas, graças a Deus, no meu canal tem muita gente boa Então eu tô mostrando aqui pra vocês Como é que se faz o assentamento aqui no meu terreiro E a veracidade do trabalho Pra que serve, né? Então o assentamento ele traz muita força Prosperidade Caminhos abertos Proteção Magia também Tá? É um ponto de magia É um ponto de bruxaria Dentro do assentamento É claro, né? Tu vai fazer tudo no teu merecimento Pra que você não tenha cobrança de exu depois, né? Mas é um ponto de defesa Por exemplo, essa aqui é a pá de linha Essa aqui é a pá de linha Eu não vou botar nunca um trabalho de maldade aqui Ou só se ela permitir Por quê? Essa pombagira A gente vai trabalhar com ela Pra parte positiva Mas se na hora do despertar Ela disser que ela é esquerdeira E ela só trabalha pra esquerda pesada Para a quimbanda pesada Então aí ela vai ser Cuidada só na parte negativa E a gente vai assentar um outro exu Pra trazer caminho para o cavalo Entendeu? Essa pombagira aqui, gente Ela trabalha inteiramente para o amor Tá? Eu tenho uma pá de linha Eu tenho uma pá de linha aqui Eu tenho uma rosa vermelha aqui Ela trabalha diretamente com o amor, tá? Amarração amorosa Feitiço de adoçamento Até mesmo pra brochar o marido Essa pombagira trabalha, tá? Ela trabalha em toda a parte sexual e amorosa Essa pombagira aqui Junto com aquela padilha Que tem lá no meu terreiro também Que ela trabalha com a parte amorosa Ah, pô, Rafa Mas essa pombagira tem um coração Ela é da falange da Oxum? Não, meu amor Ela tem um coração pelo trabalho dela Representa a atividade Aqui eu não boto machado no Exu A espadinha do Ogum aqui do lado Ou para raio Ou raio da Yansan Nada disso Exu é Exu Exu não necessita de orixá pra trabalhar Tá? Essa questão de que Exu vem na linha do Xangô E precisa de um monte de machado aqui E sair em outra religião que não é a minha, tá? Na minha eu faço o queixo pad E do jeito que Exu quer O gafo é do jeito que Exu quer Entendeu? Então a gente trabalha com pontos aqui Tá? Então ali a gente tem também, ó Naquela parte ali A gente tem o café Que é o grão de café Que eu vou entregar esse fundamento aí pra vocês Pra vocês não dizerem que eu sou muito mal, né? O grão de café, gente Ele serve para prosperidade, tá? Porque Esta pombagira aqui Padilhinha Ela é da época do Brasil Colônia Tá? Pela história que ela me contou Tá? Ela é da época do Brasil Colônia Ela não é da França Da Suíça É riquíssima Ela é Padilha Rainha do Castelo Igual eu fico ouvindo falar aí Que a Padilha é a Rainha do Castelo Não, meu amor Essa aqui Ela viveu no Brasil Colônia Ela tem uma história Junto com isso aqui Tá? Que era a riqueza De antigamente Vocês estão conseguindo entender Que o Exu Ele tem nome Sobrenome Tá? Origem de onde veio Da onde saiu Quem ele foi Por que ele é Tá? E o que que ele leva Dentro das firmezas Para o trabalho dele Entendeu? Então aqui, gente No meu terreiro Tem que ter isso Tá? Exu no meu terreiro Tem que chegar Riscar o ponto E dizer tudo isso Senão pra mim Não é Exu Tá? A menos que a pessoa Mora fora do Brasil Que aí É outros 500 Né? Mas referente Aos assentamentos É aquilo ali A gente vai fazer o despertar Não vou mostrar pra vocês Vamos fazer o despertar Porque hoje É trabalho Ah, Rafael Quanto é que você cobra Pra fazer um assentamento? É um caso a discutir Por quê? Se o Exu Ele pega coisas Caríssimas Vai ser caro Então Só depois que eu fizer a lista Pra você saber Quanto o Exu Vai gastar Se o Exu Ele pega coisas Mais baratas Geralmente os Exus Homens Eles são mais baratos As pombas São mais caras Né? Aí é mais barato Mas também tem o valor Da minha mão Também Tem o valor De ficar no meu terreiro Também Porque aqui na minha casa Eu não cuido de Exu De ninguém Tá? Cada um cuida Do seu Exu A menos que você pague A mensalidade do terreiro Né? E a cota Pra tá sempre Trabalhando o Exu Que é a cachaça dele Todo mês A vela dele Todo mês Né? O cigarro dele Todo mês As coisas que o Exu Precisa Todo mês Aí sim Eu cuido do seu Exu De contrário Não Né? Bom gente Espero que vocês tenham gostado Disso aqui Comigo é assim Escreveu no Leopal Com o meu Quem gostar de mim bem Quem não gostar Amém E a gente tá prosperando Cada vez mais Né? Quem pode Paga E quem não pode Assine uma vela E reza Um beijo E boa sorte a todos Ah! Lembrando Essa semana É a semana da Padilinha Tá? Hoje a live revelou Que é a semana da Padilinha Amanhã A gente vai ter Banhos De rosa Com a Padilinha Para atração Amorosa Tá? Isso é um banho Que ela passou Para atração amorosa É aquela pombagira ali Tá? Padilinha Beijo gente Tchau, tchau